Sejam bem-vindos a mais um vídeo, Sabrina Nunes por aqui. Hoje nós vamos falar dos sabotadores. Eu comecei a minha loja com R$50,00 e pra chegar até aqui, amiga, eu tive que o quê? Silenciar muita cobra, vencer a minha PSI, a minha péssima sócia invisível. E vamos agora que eu vou te revelar os sabotadores, que se você identificar os seus aí, você vai conseguir ter muito mais resultado, porque você vai eliminar esses sabotadores de uma vez, simbando. Os 7 sabotadores que vão destruir o resultado da sua loja online. E esses 7 sabotadores, eles ficam aqui na tua mente o tempo inteiro. E se você não cuidar, se você não enxergar e não souber como lidar com cada um deles, você trava. E toda vez que você trava, você não consegue o resultado que você gostaria de ter, você não tem as vendas que você poderia ter, você não tem a vida que você gostaria de ter. O primeiro sabotador é o cego confiante. Ah, eu já sei de tudo, eu me viro, eu sei de tudo, eu tô vendo tudo, eu tô vendo aquela estratégia ali que ela fez, aquele post, aquele negócio. Porque por trás daquilo ali tem uma... E cria, o cego confiante, ele não só enxerga o que ele tá enxergando, mas o que ele não tá enxergando, e ele é confiante no que ele tá enxergando. É um dos piores sabotadores que tem. Porque você não sabe fazer estratégia, você nunca fez, ninguém fez com você, você não aprendeu, você não estudou. E aí você olha pra aquilo ali e fala, eu só sei. Sei que ela faz, eu já sei. Mas você não faz. Se você não faz, você não sabe. A única maneira de você saber fazer alguma coisa é fazer. Você pode ter a melhor receita, o melhor caminho, mas você só sabe fazer depois que você faz. O segundo sabotador que vai deixar tua cabeça louca é o perfeitinho. Que é aquela pessoa... Aí você imagina quando eles iam na entrevista de emprego antigamente. Oi, me diz uma qualidade sua. Eu sou perfeccionista. E me diz um defeito. Ah, eu sou perfeccionista. É o perfeitinho. E aí o perfeitinho o tempo inteiro ele tá assim. Ah, mas eu não tenho site que vende porque eu preciso de tráfego. Eu te dou um plantão de tráfego. Ah não, mas eu não tenho site que vende porque eu não tenho uma imersão pra quebrar minhas crenças. Eu te dou a imersão presencial. Ah, mas eu não tenho site que vende que eu não sei fazer assim mesmo. Eu te dou o planejamento do mês prontinho. O perfeitinho vai sempre estar procurando a resposta em uma outra coisa que ele não tem. Pra dizer que o que ele tem é imperfeito hoje. E aí nesse momento, trava. Terceiro, sabotador. Ah, eu sou sozinha, não dou conta. Ai, porque eu tenho uns meninos... Eu sei que tem menino pequeno, marido, ex-marido, periquito, papagaio, namoro, namorado, ex-namorado. Isso dá trabalho pra caramba. Eu sei o quanto é difícil. Eu sei o quanto é desafiador. E ainda busco o tal do equilíbrio, tem que estar bonita, magra, cheirosa. Eu sei. Só que se isso virar, se isso virar a sua muleta, é aí que você trava. Você é sozinha, mas na hora que você tiver o resultado, o mérito, a glória, é ser eu sozinho também. Você é sozinha? Contrata, então. Que bom que você é sozinha, que você não tem sócio. Já imaginou tanta gente que tá sofrendo com sócio? Quarto, sabotador. Falando em sócio, né? O ninguém me apoia. Ai, mas também eu não tenho meu site que ninguém me apoia. Eu não faço isso porque ninguém me apoia. E você? Você se apoia? Você acredita fortemente em você? No teu negócio? Você age coerente com o que você espera? Com o resultado que você espera do seu negócio? Tem uma frase que eu falo muito que é, o seu resultado é proporcional à sua dedicação. O seu resultado é proporcional à sua dedicação. Outro sabotadorzinho que o povo usa, que é o quê? Ai, é difícil. Sim, é difícil. É difícil acordar cedo, é difícil pegar o ônibus cheio, é difícil tirar a habilitação, é difícil andar de Uber. Você tem que escolher o seu difícil. Qual é o teu difícil? É difícil trabalhar pros outros, ter chefe, mas também é difícil empreender. Qual é o teu difícil? Não tem nada fácil. Tem que escolher o seu difícil. E aí as pessoas falam assim, ai, mas eu não tenho dinheiro, é por isso que o meu negócio não funciona. Cara, onde falta dinheiro tem que sobrar ação. Se a gente tiver agora, nós todos, em Ipanema, na frente da praia e tiver uma placa vendendo uma cobertura em Ipanema de 2 mil metros por 300 mil reais, quem compra? Mesmo não tendo 300 mil reais agora, eu me viraria pra comprar. Por quê? Porque é uma boa oportunidade, porque eu vi valor, porque eu enxerguei que dá. É uma boa oportunidade, eu vi valor, eu enxerguei que dá. Se você não vê isso como uma boa oportunidade, se você não enxerga valor, se você não viu que dá, não adianta. A oportunidade vai estar na sua frente e você vai achar que não é pra você, porque você não merece, porque não é pra você, porque não é seu momento. A gente tem desculpa pra tudo. E pra ter sucesso aqui com uma loja online, a gente precisa de decidir. Decidir. Decidir o que você quer, decidir como você quer, decidir como é que você quer ter um negócio de sucesso. Porque assim, ó, hoje, por exemplo, a gente tem a mentoria. O que é a Mentor Impacto? É um programa de acompanhamento de um ano que pega na sua mão pra você faturar mais. Ah, é um programa de quê? É um programa de te entregar placa. Eu olho pra você e já pergunto, como é que você vai chegar na próxima placa? Como é que você vai pegar outra placa? Como é que você vai ir pra outra placa? A Mentor Impacto, pra mim, pra mim, é o melhor programa que existe pra quem quer ter resultado com uma loja online. Ele é todo gamificado. Eles são aulas quinzenais comigo. Tem imersão com o time. Vai ter imersão de Black Friday agora. Consultor individual. Todo o programa fica dentro do Evoluto, que é um sistema. O Evoluto é o nosso sistema. Que é igual do Sesc, Senai, Ayanguera, das grandes universidades. É um programa reconhecido pelo MEC. É um programa que te dá autonomia pra você construir um negócio de sucesso. E aí, nessa hora, você pergunta. Pô, por que que as pessoas têm resultado e outras não têm? Por que que algumas pessoas se esforçam tanto, 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 e ali ela não tem resultado? Às vezes, ela se sente sobrecarregada, ela vê que ela tá fazendo um monte de coisa que ela não deveria. Ela se esforça, esforça, esforça. Faz, 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 mas não tem resultado. É igual quando você vai numa academia. Você chega lá na academia, tem um monte de equipamento. Um monte de coisa. E aí, você fica perdido quando você vê aquilo tudo. Não é assim? Então, tem gente que vai lá na academia e paga o preço pra usar aquele monte de acabamento, aqueles negócios, tudo fica perdido no meio daquilo tudo, tá tudo bem. E existem pessoas que vão pra academia e que contratam um personal. O que que o personal faz? Ele te acompanha, ele te motiva, ele te direciona. Porque quando você não sabe o que fazer, é aí que você precisa de um profissional. O personal, o personal não é a pessoa que te dá conteúdo. O personal, ele acelera seu resultado. E a mentoria, ela é exatamente pra isso. Pra quem tem pressa, pra quem tem urgência, pra quem tá trabalhando demais, pra quem tá indeciso, pra quem tá cansado de trabalhar e não ver resultado, pra quem, sabe, faz tudo sozinha e parece que não chega a lugar nenhum. É pra isso. Porque quando a gente tem um desenho, uma jornada, pra cada momento do seu negócio, você tem mais resultado. Porque cada momento do seu negócio, existe uma coisa que você precisa executar. Então, quando eu comecei a fazer a Francisca, eu precisava de uma análise de site, eu precisava de mais tráfego, eu precisava entender os canais de vendas, eu precisava trabalhar com as influenciadoras. Então, cada pessoa tem um momento. E seu negócio, existem coisas específicas que fazem com que você ajuste, fatura 50 mil e saia de 50 mil pra 300 mil, pra 500 mil. Existem coisas que você precisa executar em momentos diferentes. Então, existem coisas que, pra evitar que você tenha, ou fica ali emocionado, querendo executar aquele monte de coisa de uma vez só, a gente vai entregando pra vocês no momento e no tempo adequado seu. A mentoria, gente, ela tem um programa de desenvolvimento individual e em grupo. Você tem consultorias individuais. Porque quando você entra no programa, você recebe uma análise individual do seu negócio, você recebe um processo pra poder seguir, você é adequado no nível de faturamento que você tem. E aí, você não precisa decidir sozinho o seu plano e sair na tentativa e erro pra ver o que você vai acertar, o que você vai acertar. Você tem um acompanhamento de especialista, tem alguém ali te orientando, melhorando, sabe? Tudo baseado dentro do nosso laboratório. Tudo que a gente faz na Francisca. A gente vai entregar uma imersão de Black Friday que vai ser surreal. A mentoria faz com que você ganhe tempo. As pessoas estão comprando tempo. A gente entrega pra ela a aceleração do negócio, a aceleração do resultado, sabe? Quem não tem dinheiro, tem pressa. E como é que eu economizo o seu tempo? Eu acelero o seu resultado. Quem tem tempo, gente, fica pesquisando no YouTube. Quem tem tempo, fica na tentativa e erro. Quem tem tempo e dinheiro, pode perder dinheiro testando. Agora, se você não tem tempo e você não tem dinheiro, você precisa de um programa, um plano, pra que você possa ganhar dinheiro. Esse é um plano perfeito pra você. É um plano, é um processo passo a passo. Por quê? Porque existe um plano. Mas você não é obrigado a fazer, você não é obrigado a estar com a gente na mentoria. Mas a gente tem um time de tutores que te chama todo santo dia. Todo santo dia. A gente vai passar agora pela Black Friday, então vai ter imersão de Black Friday. Vocês têm visita na Francisca Joias, plantão de tráfego, têm mentorias comigo, mentorias com o meu time. A gente faz com que você receba direcionamento, mentalidade, estratégia, feedback, porque a gente analisa as suas ações de venda em massa. A gente dá organização e a gente dá processo de escala. É esse o nosso caminho, o nosso processo aqui na mentoria. E aí, é como se fosse uma franquia. Você pega todos os processos, tudo que já tem, que funciona na Francisca e leva pro teu negócio. Imagina se hoje eu fosse vender uma franquia da Francisca. Eu poderia vender por quanto? A Francisca fatura 10 milhões por ano. Quanto você acredita que seria uma franquia? 100 mil? 150 mil? Só que quando a gente vem pra dentro de um processo de mentoria, eu acredito de verdade que a gente tá construindo um jogo de longo prazo, um processo, pra que você esteja com a gente nessa jornada. Eu vou deixar o link aqui. Você não precisa pagar nada. Você vai ver como funciona a nossa mentoria. E você vai ter um especialista meu fazendo uma análise do teu site pra entender qual o seu momento, como você está e se faz sentido você estar na mentoria com a gente hoje. É aqui, ó. Você vai mandar uma mensagem nesse WhatsApp agora. O link tá aqui. E através dessa mensagem, você vai fazer a sua aplicação e entender se é o seu motivo, o seu momento ou não. Você vai receber a ligação dos nossos especialistas. E os nossos especialistas, eles vão entender se é o seu momento ou não. Se você curtiu esse vídeo, comenta aqui embaixo, eu sou o Boss, pra saber que você assistiu até o final. Deixa teu like, se inscreve no canal, indica pra alguém, dá moral aí, que bunduzinho e garotinho ficam extremamente felizes com o reconhecimento do trabalho nosso por aqui. Beijo, até o próximo. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.